E na linha de apostas, como a gente vem dizendo aqui há três, quatro semanas, o prefeito tem diversos nomes, diversas possibilidades para ser o companheiro de chapa de Flávia Morando. Nós lançamos aqui, já demos aqui o nome do José Ronaldo Marques, o popular boizinho, presidente do Sinasseg, o Sindicato Nacional dos Cegonheiros, o nome do Luiz Ricardo Davanzo, ex-presidente da OAB de São Bernardo do Campo, ex-presidente da CAASP São Paulo. Tem também José Luiz Gavinelli, ex-secretário de Finanças, mas esse é do União Brasil, os dois anteriores do Republicanos, que também, prefeito aí embaralhando o jogo, seria uma chapa pura ou puro sangue, como se fala hoje, né? E aguardemos, e agora surge o nome de outro republicano, o vereador Iroyuki Minami, que está no sétimo mandato consecutivo de vereador, foi presidente da Câmara Municipal, tem a foto do Minami aí, do Japa. Essa é a novidade, o novo nome cotado, então? Esse é o novo nome cotado. A gente já está falando há algumas semanas, né? E quando vai sair essa escolha? Ah, ele vai sair perto da convenção. Segundo pessoas próximas ao prefeito, ele ainda teria mais uma ou duas possibilidades. Ele está analisando os cenários. Quem confirmou o vice apenas foi, então, Luiz Fernando e o Dr. Dibbe? Luiz Fernando e o Dr. Dibbe, o Dr. William Dibbe. Demais, tudo indefinido? Tudo, todos indefinidos. É, virou modo, então, também. Esperava-se que o Marcelo anunciasse o vice dia 20, mas não foi possível anunciar. A eleição passada foi assim também, no último ano? Não, não, não. A eleição passada já tinha mais clareza sobre os companheiros de Chapa, né? Então, Iroyuki Minami também viria a dar um suporte administrativo. Foi secretário por quase, por um bom tempo da gestão Orlando Morano, nos dois mandatos. E foi presidente da Câmara Municipal, construiu aquele prédio atual da casa. É um nome bem cotado para ser o vice dela, né? E uma coisa, os políticos aí na casa dos 60, 70 anos, em diversos lugares, estão pondo as manguinhas de fora e mostrando que estão com vitalidade. E aí E aí Obrigado.